Bom dia, bom dia, gente! Vídeo extra por aqui, né? Como eu falei pra vocês, eu também quero mostrar um pouquinho da minha rotina, né? Não está dando muito certo de misturar nos vídeos de crochê, né? Porque assim não dá muito tempo da edição e tal. Mas hoje, gente, é sábado, tá bom? São 10 horas da manhã, meu filho acordou agora há pouco, né? No sábado descansa um pouquinho mais, porque não tem aula e tal. Hoje só está o João aqui comigo, né? Então, agora que ele já acordou, já posso fazer barulho e vou começar a fazer minhas coisinhas. Estava fazendo crochê e vou mostrar pra vocês daqui a pouquinho o que eu fiz de ontem pra hoje, né? Que ontem eu fechei o vídeo com uma meta pro final de semana e já adiantei bastante, onde eu fiz bastante crochê. Mas hoje é sábado, a gente dá conta da casa, ó, temos louça pra lavar, né? Temos casa bagunçada, roupa pra pôr na máquina. E hoje, gente, eu vou estar fazendo uma receitinha de pastel, tá bom? Eu peguei na internet essa receita, é lá do canal da Tamires Vida no Cão. Pensa num canal gostoso de a gente assistir, sabe? É um canal maravilhoso. E eu ponhei muito reparo nas receitas dela, gente. Ela faz receitas bem elaboradas, às vezes, assim, receitas que a gente acha que é difícil, por exemplo, mas com o toque dela que fica muito... É uma receita muito prática. Então, por exemplo, assim, eu nunca fiz pastel com esse tipo de fermento e ela faz. Então, hoje eu vou estar fazendo a receitinha dela, eu achei bem fácil, bem simples. Então, eu vou fazer ela aqui hoje. Ela só vai um ovo, óleo, água morna, aqui tem o fermento, né? Que é o fermento pra bolo mesmo. Ainda tem o sal aqui ainda. E acho que só isso. Isso, acho que só essas três coisinhas aqui. Depois eu vou olhar ali direitinho, tá? Então, eu vou estar fazendo essa massinha hoje. Vou fazer de carne moída e vou fazer com calabresa, meu esposo, que ele não gosta de carne moída. Vou fazer, gente, naquela bacia minha enorme, porque as minhas bacias pequenas têm a borda muito alta, tá? Então, eu vou fazer na minha bacia de pão mesmo, tá bom? Então, bora lá. Então, eu vou fazer com calabresa. Então, eu vou fazer com calabresa. Vamos fazer as nossas caixas das linhas, já que a gente tem que ter feito o pano. Vamos fazer as nossas caixas das linhas. 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 Agora o que eu vou fazer? Eu vou fazer um pouquinho de pão. Esses ovos, gente, eles são caipiras, tá? São lá do sítio da bola. São os ovos bem grandes. Eu vou estar colocando dois ovos aqui. Coloquei aqui os dois ovos. Agora, gente, eu vou colocar aqui uma colher mais ou menos de margarina. Gente, esse pão já tem receita aqui no canal, tá? Já tem receita dele. Já passei pra vocês aí, né? Eu faço tudo assim na base do que eu acho que eu vou pôr mesmo, sabe? Eu não coloco assim muito certinho, não. Até tem a receita aí. Quem quiser acompanhar, a receita tá mais certinho. No caso aqui hoje, eu vou estar fazendo menos pão porque eu tenho pouco trigo. Então, no meu caso aqui, eu tô fazendo tudo na base mesmo. Eu vou colocar aqui uns 500ml, 400, 500ml de água. E aí tem esses outros líquidos aqui, ó. Eu gosto de fazer um pão bem docinho, né? Coloquei três xícaras de açúcar ali. E vou colocar agora uma pontinha, né? Aqui de sal, tá? Uma pontinha pequena mesmo. Não é muito assim, sabe? Se eu coloquei mais açúcar, eu coloco mais ou menos aqui a metade, né? De sal. E agora eu vou colocar aqui, né? Um pouquinho mais. Deixa eu colocar aqui. Vou colocar aqui uma colher de fermento e mais uma pontinha só, porque é pouquinho pão, né? Hoje tá meio frio aqui, então não vou abusar muito aí não. Então, eu coloquei aqui todos esses ingredientes. Agora eu vou tá mexendo eles, né? Pra dar uma leve empolgada. É pão caseiro mesmo, tá gente? De um jeito assim, né? Bem prazer de tá fazendo. Nem lavei a vasilha, vocês viram, né? Mas eu acabei de maçar a massinha do pastel, então não tem necessidade. Mas ele tá limpo. A vasilha já era dos mesmos ingredientes que eu tô usando aqui, já que tem um pouquinho mais, né? De ingredientes. Ó, já misturei aqui bem. Não misturei mais ou menos, assim, bem, né? Vou pegar aqui o meu líquido. Eu misturei, né? Água com leite, tá? Não sei se eu coloco tudo, que eu tô com medo da minha farinha não dar. Mas se não der, gente, vou fazer igual o veneno de sujeito. O pessoal acabou de dar um ponto na massa ali, né? Com o tubar. Eu achei bem interessante. Precisa ficar um pouco mais leve, né? Mas aqui, se se feche, não. Mas se eu faltar líquido aqui, né? Líquido não, sólido. Vamos ter que fazer. Então a gente vai mexer aqui, mais um pouquinho, né? Pra... Pra causar o açúcar, né? Mas conforme a gente vai amassando a massa, ele vai incorporando a sua cerveja. Eu vou colocar aqui minha farinha de trigo. Eu vou colocar bastante de uma vez. Pra... Pra gente tá... Aí, né? Fazendo o açúcar quase de uma vez. Se a massa não ficar muito durinha, gente, eu faço uns põezinhos aqui. Sabe aqueles põezinhos? A gente coloca o recheio. Então, qualquer coisa eu faço põezinhos, se a massa fica meio amona. Né? Porque aquela massa, ela não precisa tá tão durinha, né? O pão, eu gosto de fazer com a massa bem durinha, né? E aquela lá, não. Aí a gente vai mexendo, né? Como eu falei pra vocês, a gente já tem receita desse pão. Eu faço, gente, na semana aqui em casa, pelo menos uns quatro pães. Né? Nós fomos em quatro aqui em casa, né? Eu, idoso adolescente, mais meu esposo. E agora, que meu esposo começou aí a colher, o que que acontece? Que em vez que ele chega tarde, e daí ele fala, ah, nem vou querer jantar, só quero um de pão. Aí ele comeu meio pão. Aí sempre tem que ter pão agora. Agora não pode faltar não, né? Tem que... Eu tenho que sempre tá cuidando dessa parte, né? Porque, às vezes ele chega, quase que sempre, né? Eu dou aí a prioridade de fazer a janta perto dele chegar, né? E os meninos até comem mais cedo, mas se eu souber que ele tá vindo, eu já vou adiantando. Quando ele chegar, já tá assim, meio que pronto, sabe? Aí ele chega, come, toma banho e vai deitar. Porque cansa muito. Então tem dia, assim, que não dá pra ter de esperar, não. Ele fala, ah, não, vou comer qualquer coisa mesmo. E daí só almoça, né? Também se eles vão pra tão longe, só o almoço, durante o dia todo, não dá, né? Então tem que comer bem. Então eu sempre tô cuidando nessa parte aí. De sempre ter alguma coisa nessa época, né? Que tenha aí mais sustância, né? Como diz o povo. Pra não tá aí, né, gente? Passando... Falta das coisas, né? Ó, aqui, graças a Deus, acho que vai dar meu trigo. Vou só puxar um pouquinho, assim, do lado. Vou colocar um pouquinho de trigo ali, que daí eu vou sujar a minha mão. Não precisa ficar toda hora ali, né? Pegando o pacote. Aí agora a gente vai dar uma sovadinha, né? Nesse pão aqui, pra ele incorporar bem, né? E o pão, quanto mais a gente sova, mais ele fica macio. Sobre crescer o pão, gente, eu não... Tem vezes que eu não deixo ele crescer, não. Eu maceto ele aqui, já enrolo e já coloco na forma. Ele cresce uma vez. E eu já coloco ele pra assar, tá? Antigamente, eu lembro, né, que a minha mãe fazia pão. Ela fazia à noite, né? E deixava o pão coberto a noite inteira. Só que também era outros fermentos, né? Que usavam mais antigamente. Aí aquele pão ficava a noite inteira, cobertinho. Né? Naquela cobertinha, que é corta-febre, né? Que o pessoal fala. E no outro dia, que a minha mãe ia mexer com pão. Só que aquele fermento era diferente desse, né? Era aquele fermento de padaria, fermento de geladeira, né? Esse aqui não. Esse aqui é tipo o estantane mesmo, né? Tipo o macarrãozinho lá. Piscou, né? Tá pronto. Então, existe muitos jeitos, né? De estar fazendo o pão. Quando a gente faz pãozinho de minuto, né? Que o pessoal fala que é aquele pão bem rápido. Tem até umas receitas aí legais, né? De liquidificador. A gente tem que deixar ele crescer. Que ele fica mais macio. A receita do pão, né? Requece mais maciez, né? Aí, nesse caso aqui, gente. Eu tô, né? Simplesmente fazendo um pãozinho caseiro mesmo, né? Não é pão pra venda. Não é... Pão pra algum evento, alguma coisa assim, né? Ou pão dia a dia mesmo. Então, eu faço ele bem simples assim mesmo. Bem caseiro, né? O piscou tá pronto. Então, dependendo do dia, né? Eu deixo crescer. Dependendo do dia, né? Como hoje é sábado. Eu não vou fazer várias outras coisas assim. Eu pretendo, gente. Sinceramente. Fazer ele já de uma vez, tá? Eu vou... Pegar ele, já vou... Deixar ele certinho já. Pra crescer e eu assar. Porque hoje eu tenho bastante serviço pra fazer. Quase que geralmente, quando eu vou fazer assim, pão recheado. Alguma coisa assim. O que eu faço? Eu pego... E faço pão na manhã. Igual quando eu vou lavar o banheiro. Ai, tem que lavar o banheiro? Limpo toda a casa, né? Aí no outro dia fica só o banheiro. Daí de manhã os meninos vão pra escola. Eu pego e vou lavar o banheiro. Pão é a mesma coisa. Eu deixo uma manhã específica pra fazer pão. Só que essa semana o povo tava meio devagar pra comer pão aqui. E aí ontem, né? Quando meu marido chegou de noite. Que ele foi comer e tal. Ele falou, né? Ai, eu... Não quero jantar não. Precisa nem esquentar de novo. Eu quero... Vou comer pão mesmo. E aí que eu fui fazer. O pão... Eu... Vou esquentar, né? Eu vi que tinha um só ainda. Mas nos outros dias eles não estavam comendo muito não. Então ainda tinha, né? O pão. Daí hoje eu já pensei. Hoje eu tenho que fazer. Não tenho muita escapatória não. E é uma coisa que eu gosto de fazer, viu gente? Fazer pão, fazer bolo. Aí sempre tô procurando, né? Bolo dá uma inovada. Mas a piazada que gosta de chocolate, de cenoura e de fubá. Mas o campeão aqui em casa, né? É o pão caseiro. Aí, gente. Agora eu vou dar um pause aí. Se não, né? Já contei bastante calma pra vocês. Ficou de muito longo. Eu vou sovar aqui mais um pouco a minha massa, né? Vou abrir ali já. Vou colocar na forma. Porque daí... É só crescer. E eu já... Porque se eu for, né? Esperar assim mesmo. É... Vai demorar, né? E eu quero agilizar hoje. Quero fazer bastante coisa. E ainda fazer meus crochêzinhos, tá? No final do vídeo eu vou mostrar pra vocês. O joguinho de banheiro que eu tô fazendo. É na segunda, no vídeo lá do final de semana. Vocês vão ver, né? Bem certinho lá que eu fiz. Hoje é o vídeo bônus, né, gente? É um vídeo que eu decidi tá fazendo pra vocês. Pra compartilhar essa parte aí, né? Da casa mesmo, né? Teve gente que gostou do vídeo. Mas eu noto que dá uma caída, né? Quando a gente mistura. Então, pra não misturar. Sabadão aí vai ter conteúdos variados, tá bom? Que aí eu sei, né? Eu já vou avisando o meu público, né? Quem quiser entrar lá, aqui pra ver, né? No sábado já sabe que não vai ter só o crochê, né? Vai ter coisas aqui de casa. Então, gente, eu vou... Modelar aqui. Daqui a pouco... A gente volta, tá? Eu vou fazer ele, gente... Eu coloco os três juntos, numa forma grande, que dá o tamanho ali do meu forno. E eu coloco só óleo, tá? E farinha de trigo no fundo, tá bom? Não... Eu coloco... Olha só... Eu coloco... Eu coloco... E eu coloco... E eu coloco... E eu coloco... E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. Gente, olha o vento que deu aqui. Olha como tá cheio de poeira tudo. Olha a minha máquina como é que tá. Deu um vento ontem, uma chuvinha bem boa. Que eles são os recicláveis, né? Eles passam na quarta-feira aqui. E aí tudo meio ajeitadinho. Já deu uma hora de descanso, né? Da massa, mas é o mínimo uma hora, pode ser mais, né? Agora eu vou esperar a carne me desfriar e vou começar a mexer com elas. Aí, gente, eu vou tá mostrando, né? As minhas flores pra vocês que faz dia, já que eu fiquei de mostrar. E aí não quis misturar os vídeos, né? Vou tá mostrando hoje. Então vamos lá no orquidário agora. Ó, gente, como que tá o dia aqui hoje. Hoje tá marcando chuva, né? Pra nós aqui no Paraná tá marcando mais chuva. Tá bem nublado. Bem estranho mesmo o tempo aqui hoje. Chegando aqui no orquidário, gente, ó. Já tem algumas lindezas ali abertas, tá? Vou mostrar pra vocês. Olha, gente, minha suculenta. Olha lá, os totôs do cachorro. Agora ela começou a fazer só naquele canto ali. Gente do céu. Aqui, gente. Vocês acreditam que eu tava com o fone desligado? Mas eu tava mostrando o tempo um pouquinho antes aí pra vocês, né? Mas eu tava falando do totô do cachorro. Agora começou a fazer aqui no orquidário. Ai, ai. Olha, gente, as minhas suculentas. Cadê a Fernanda Sanches? Fernanda Siqueira Sanches. Os passarinhos, gente, eles começaram a ficar bicando a suculenta. Não sei o que que acontece. Aí o que eu vou tá fazendo? Eu vou tá comprando um sombrite. E vou tá fechando essa lateral aqui, ó. Que vai evitar deles ficarem vendo aqui. As suculentas eu já não coloco no tempo. Porque vocês sabem que aqui no Paraná dá muita chuva de pedra, né? E aí eu não quero ficar deixando elas. Toda vez... Não sei se vocês lembram. Eu mostrei já no canal. Que elas ficaram bem machucadas. Uma chuva de pedra que deu. Então eu não quero ficar deixando elas no tempo. Pra depois só ficar judiando delas, né? Mas olha como que elas estão todas bicadas, gente. De passarinho. Ó aqui, ó. Nessa aqui. Que a... É... Orelha de gato, eu acho. Dá pra ver certinho ali onde eles ficaram bicando. Tá vendo? Olha aquela ali. Tá toda pelada. Eles ficam, gente, aqui, ó. Fazendo buraco nos vasos, né? E olha esse aqui pra vocês verem que buracão que eles fizeram aqui, ó. Ó, tá vendo? Então eu vou ter que dar um jeito de fazer um espantalho. Alguma coisa aqui, né? Alguma coisa que fique balançando aqui. Pra eles ficarem com medo. Pra ver se eles não ficam vindo aqui. Porque eles estão detonando tudo. E suculenta. Demorou pra elas recuperarem, né? Por causa do... Do... Da chuva de pedra, né? Que deu. E ó. Estamos de brutinhos novos. Pera aí. Brutinhos novos saindo. Olha aqui que lindeza, gente. Né? Mais brutinhos aqui. Essa aqui deu flor pouco tempo. Eu mostrei pra vocês, né? Quero mostrar pra vocês, gente. Essa fofurinha aqui. Olha que linda. Essa orquídea. Ela tava com a... Com o nominho dela certo. Mas eu acabei arrancando. Aí eu deixei ela aqui dentro. Desses dois potinhos. Porque elas gostam bastante de umidade. Então. Eu vou tá colocando, né? De novo. É... Elas no... Aqui embaixo, né? Pra deixar mais certo. Pra elas pegarem mais umidade, ó. Essa aqui tá toda floridinha. Olha o tamaninho desses botões, gente. E essa aqui, ó. Tá cheia de botõezinhos também. Estão bem lindas, né? Ó. Essa aqui morre, brota de novo. Morre, brota de novo. Não sei o que eu faço com ela. Queria que ela ficasse firme, né? Essa daqui, gente. Sempre tá linda. Só na chuva de pedra que ela ficou feia. Depois ela ficou linda assim. Ó o vento que deu ontem ali. E ali... Ai. Tem umas... Caídas aqui no chão, ó. Pra vocês verem. Deixa eu pegar elas. Pera aí. E tem totô do cachorro aqui no chão também. Quase que eu piso. Ó. Essa tá bem lindinha. Essa aqui eu preciso pesquisar, né? Se eu preciso escurar ela. Porque ela tá fazendo tipo um cipó, sabe? Aí não sei o que eu faço com ela. As falenopes continuam feinhas. Essa aqui perdeu todas as folhas. Eu até ia cortar ela ali. Mas como tá no inverno, eu falei, não. Não vou mexer. E essa aqui, gente. Tá saindo alguma coisa ali que não é nem pra saber o que que é. Parece que é um botão, né? Vamos ver. Aí tem o bebê. Que eu ia podar. E tem um bebê no bebê, gente. Tá um caos aqui. Essas falenopes. Mas as outras ali do lado, que eu mudei, estão bem bonitas. Olha, tem essa aqui também que tá aberta. Olha que lindeza, gente. Linda, né? Ela faz um cachinho branco, ó. O cachinho dá um palmo e meio, mais ou menos. Por aí. Uma lindeza, né? Já essa aqui tava feinha. Ela tá brotando. Tá bem bonitinha. Então, com uma agulha dentro, né? Não pode deixar. Vamos balançar aqui. Balançar pra ver se sai, né? Porque não pode, gente. Ela apodrece ali. Aquele miolinho. Essas orquídeas aqui. Essas que eu tô mostrando pra vocês. Falando que estão feinhas. São iguais a essa daqui, ó. Né? Essa aqui é aquela famosa orquídea que a gente ganha, né? No aniversário. É orquídea pra presentear, né? A falenopsis. Só que aí, gente. Quando ela perde a floração. Às vezes ela demora até um ano pra dar de novo. Então, a gente não pode desfazer da bonitinha. E jogar fora, né? Essa aqui, por exemplo. Ela deu flor agora há poucos dias. Foi uma que a minha mãe achou jogada num terreno. Aí a mãe ligou pra mim, né? Falou tudo certinho. Como é que tava. Aí eu falei. Não, mãe. Traz ela que a gente cuida. Aí ela já deu uma floração já. Essa aqui também. Já deu floração. Então, assim. Essas orquídeas a gente deu a haste. Não precisa cortar, né? Deixa a haste ali. Coloca ela num lugar assombreado. Ela não gosta de sol. E aí a gente pega, né? E cuida com bastante carinho. Se tiver dentro de casa. Não pode molhar mais que uma vez na semana. Se tiver num lugar que pega vento. Elas vão ficar meia feinhas mesmo. Mas não mais, gente. Elas são lindas assim. Olha. Bem lindas, né? Olha essa aqui, gente. Eu troquei ela. Olha a cor das raízes dessa orquídea. Esse botãozinho aqui, ó. É dela. Eu acho que vai dar uma orquídea bem... Bem roxinha também, né? Olha como que tá linda as raízes. Essa aqui tá com a raiz bonita lá embaixo. Mas ela tá se recuperando. Eu troquei ela há pouco tempo, né? E essa aqui também tá com raízes bonitas lá embaixo. Elas estão assim, meia doentinhas. Sei lá o quê. E aqui pega muito vento. Já falei pra vocês, né? Então, uma das ideias ali. Olha lá, gente. Que bagunça lá. Ah, essa semana eu vou mexer naquilo ali. Se eu tiver coragem... Eu vou mostrar pra vocês. Jesus amado. Porque eu quero fazer tipo uma hortinha ali no fundo. Tô cheia de ideias, gente. Tô cheia de ideias aqui pra casa. E olha essa aqui, gente. Temos um, dois, três, quatro. E tem uma ali no meio que acho que não vai dar pra ver. Temos quatro frente de botões. Quando dá esses botões, sabemos que vai vir a infloração. Eu amo essa liquide aqui. Ela é muito linda. Essa aqui já foi a minha sogra que me deu. Ela comprou um vaso, gente. Tinha um vaso, né? Grande. E esse vaso tava dentro. Daí ela dividiu em quatro. Deu essa de dentro pra mim. Pegou um brotão pra ela. E deu mais dois pra nossas amigas. Que a gente sempre vai atrás de flor. Ela deu pras meninas. E aí cada uma de nós, né? Tem aí uma... Uma dessa, né? A minha sogra, ela faleceu. Já tem um tempinho, né? Então eu amo e cuido muito bem aqui. Dessa boniteza. E ela tem uma genética super boa. Porque ela não baqueou. Eu trazendo ela pra cá. Ela correu da flor. Então... E olha essa aqui, gente. Quantas hastes essa orquídea deu. Eu vou até contar. Deixa eu ver se eu consigo passar pra cá. Pra ver melhor daqui pra lá. Vamos ver. É, vou colocar assim, ó. Que acho que dá pra ver. Ó. Nove hastes, gente. Nove hastes tem aqui. Essa bonita. Já tá quase abrindo também. E acabei de achar aqui, gente. Essa orquídea aqui. Ai, caiu, mãe. Essa aqui, ó. Ela fica feia. Cai todas as folhas, né? E aí ela começa a dar botões. Olha aqui os botõezinhos dela. Que lindo. Não vou conseguir mostrar por causa... Vamos ver se essa aqui dá. Ó. Aqui no contraste. Vai dar pra vocês verem. Tá vendo? Cheia de botão. É a coisa mais linda. Eu coloquei ela aqui. Ela ficava só nesse cachepô. Mas tava ressecando muito. E aí eu decidi estar colocando ela aqui. E aqui dentro. Coloquei umas terrinhas. E ela gostou. Assim, né? Essa aqui já secou a florzinha. Essa aqui ainda vai sair. Todas estão bonitas. Porque choveu nessa semana. Choveu semana passada. E agora deixa eu mostrar, gente. A bonitona aqui pra vocês, né? Deixa eu ver se eu consigo checar ali. Que tem umas coisas aqui. Olha essa lindeza. Gente, já faz uns 20 dias já que essa catleia tá aberta. E ela é muito linda. Vocês estão vendo que ela já tá até meia feinha. Porque já faz bastante tempo que ela tá aberta. Mas tá linda, né, gente? Olha que fofura. Uma cor muito linda. Bem linda mesmo. Então, gente. Tá assim o orquidário. Eu tenho que fazer umas mudanças aqui. É... Falei pra vocês, né? Que eu vou limpar aquela bagunça lá de trás. Meu Deus do céu. O vento que vem, gente. Ó, vai entortando tudo o meu sombrito. Vai soltando tudo de novo. Até pensei de tirar esse que fica tombadinho aqui, ó. Arrancar ele da frente. Porque ele fica deixando o trem mais feio ainda. Aí eu pensei, né? De tá tirando ele daqui. E comprar o sombrite pra colocar lá, ó. Colocando o sombrite lá, eu consigo limitar um pouquinho a entrada do espardalzinho. Mas, principalmente, gente, o vento. Porque tá ventando muito. E olha o que que eu achei aqui, gente. Botões. Eu acho que esse dendóbrio aqui, ele não é um dendóbrio de época, não. Daqueles comuns. Porque ele tá meio diferente. Tá bem cedo ainda, né? Nós estamos em meios de agosto. Né? Hoje é dia 19. Parece que meu filho falou ali pra mim. Falei, filho, olha aí que hora que é. E olha aqui também quem vai dar botãozinho, gente. Deixa eu ver se eu consigo ver. Porque eu nem eu tô vendo que o meu braço tá lá. Ó, bem aqui, ó. Ai, gente, peraí. Acho que deu pra ver. Tem uma haste aí, gente. Essa é uma tudinha que nunca deu florzinha. E vai dar dessa vez. E aqui, gente, temos um cipózinho. Ó, como que ele tá. Eu tenho que colocar ele, tipo, aqui pra ver se ele enrosca na garagem. Porque ele tá ficando comprido. E eu coloquei um pauzinho ali, ó. E já desenrolou tudo, né? Então, precisa arrumar um lugarzinho pra ele. Então, gente, deixa eu mostrar pra vocês ali atrás. Que essa semana que vem eu vou mexer aqui. Aqui, gente. Ó, essas plantinhas. Aqui, ó. É um fundo que tinha que ter, né? A caixa diz que não podia tirar essa parte aqui da nossa casa. Não podia fazer encostado no muro. Tinha que ter uma metragem aqui. Aí foi feita aqui essa metragem. E aqui só serve pra aponhar bagunça, ó. Lá no fundo é um reciclável que um colega nosso ficou de pegar. Não veio pegar. Tá ali. Aí eu vou colocar na rua junto com aqueles outros. Porque agora a coleta do reciclável tá passando aqui toda semana. Eu vou tá colocando lá também. Aquela bicicleta eu vou dar um jeito de encaixar lá na garagem. Vou tirar todo esse lixo. Esses restos aqui de obra, eu conversei com a menina que veio aqui essa semana da saúde. Ela falou pra mim que é só eu juntar, colocar ali na beira da rua. Que ela vai pedir pra eles passarem aqui. Porque aqui eles não costumam passar recolhendo entulho. Na cidade inteira eles recolhem. Mas aqui em cima ainda não. Aí eu falei pra ela, né? Que tinha. E ela falou que é pra mim juntar, né? Num saco grande, num bag. E que ela vai vir aqui pra... Vai avisar eles, né? Pra passar a pegar quando tiver. Aí aqui ele pega pouco sol. Mas eu tô com umas ideias bem legais. Aí vocês vão ver, gente. Vai ficar bem legal aqui. Então tá assim, gente. Meu orquidário, né? Vai dar bastante florzinha aí. Ainda não comprei o adubinho que eu tinha que passar nele. As plantinhas, mas tudo bem. Olha, gente, a suculenta. Vou colocar mais pertinho pra vocês verem, ó. O tanto que os bonitinhos estão picando, né? Olha aqui, ó. Tá pior do que quando deu a chuva de pedra. Quando deu a chuva de pedra, elas furaram bastante assim. Mas não ficou assim. Agora, se você olha ali na minha janela. Eles estão tudo aqui em cima nadando e ciscando e fazendo um monte de coisa. Ai, ai, ai. Tem que dar um jeitinho neles, né? Mas então é isso, gente. Aos sábados, né? Se você gosta de planta, vou estar mostrando pra vocês algumas atualizações. Quando alguma florzinha abrir. Eu venho mostrando pra vocês, tá bom? Então, se você gosta, né? Fica atento aqui no dia de sábado. Aqui no sábado tem o dia a dia da crocheteira. Tá bom? Tchau. 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 que eu jogo por cima, né? Fica bom. Os pãozinhos já estão assados, ficou bem macio. Então, ao invés de fazer dois grandes, fiz três, né? Ficou bem maciozinho. Comi tanto daquele falso pastel, que eu nem cortei um pedacinho do pão ainda. Agora, vou mostrar um tapete que eu tô fazendo aqui pra vocês. Ó, esse daqui ontem eu mostrei no vídeo, né? E aí, eu fiz já a tampinha do vaso. Tem alguns arremates aqui pra fazer. Tô aqui na cozinha. Aqui eu ia passar verde, gente, mas eu achei que ia ficar bem estranho. Daí, eu deixei assim mesmo. E eu gostei do resultado, né? Chamou mais atenção ali pra florzinha. E fiz uma peça, gente, que eu tava desenvolvendo, que vocês viram no vídeo ontem, né? Que não deu muito certo. E eu tô fazendo assim, ó. Daí, tá? Porque aqui ficava sobrando ponto. Então, a única maneira, né? Pra ficar mais prático até mesmo pra videoaulão, é, né? Tá fazendo squares certinho. Daí, ficou bem bonito. Tô gostando bastante agora do resultado. Ainda não sei se eu finalizo com esse... É o marrom dourado, né? Aqui não tá aparecendo direito pra vocês, gente. Tá com pouca iluminação. Mas é o marrom dourado. Então, se você estiver vendo esse vídeo, né? Antes de domingo, que eu... Hoje eu não vou fazer mais crochê, né? Hoje tem culto. Daqui a pouco eu vou descer e levar meu filho. Então, eu não vou fazer mais crochê hoje. Então, se você estiver vendo esse vídeo hoje, fala pra mim. Se eu termino no marrom dourado ou no vermelho, né? Confesso que a vontade tá grande de terminar no marrom dourado. Capaz que sim. Então, gente, é isso. Vou finalizar meu vídeo aqui com vocês. Deixa eu colocar aqui no chão pra vocês verem que lindo que vai ficar. Olha. Olha a lambida. O que você quer, lambida? Ficou bem bonito, né? Então, eu vou... Não tem condição. Sai daí. Ai, ai. Deixa eu apanhar aqui na pia de novo. Aí, pronto. Ó. Acho que eu vou terminar no marrom, né? Vai ficar mais legal. Mas fala aí o que você achou e o que você pensa da cor, né? Que eu vou terminar. Então, é isso, gente. O dia já tá indo embora. Por aqui eu vou encerrar esse dia a dia da crocheteira com vocês, tá? Semana que vem a gente volta aí com alguma arte também do dia a dia, tá bom? Tchau, gente. Beijão.